Foi deflagrada nessa segunda-feira a Operação Temes em Governador Valadares, mandado de busca, apreensão e prisão foram cumpridos em desfavor de uma organização criminosa suspeita de anunciar o toque de recolher em um bairro aqui da cidade, no início do mês. É aquele suposto lá, toque de recolher que teve no Santa Helena, né? Vamos ver a operação aqui. Balança. A ação contou com o reforço aéreo do helicóptero Cacará da Polícia Civil. Além das equipes em ar, policiais civis e militares foram coordenados pelo Serviço de Inteligência da Operação Temes a cumprir dois mandados de prisão em decorrência de um toque de recolher. O caso inusitado fechou o comércio no bairro Santa Helena em plena segunda-feira. O nome da Operação Temes, inclusive, se refere a Deus da Justiça, defensora dos oprimidos, porque pessoas, cidadãos de bem que estavam na localidade, que não puderam abrir o seu comércio durante mais de 24 horas em determinado final de semana. Nós tivemos o apoio do Ministério Público e do Judiciário, fizemos uma reunião integrada para a gente conseguir dar essa resposta. E os mandados saíram na semana passada, na quinta-feira, e a gente conseguiu organizar essa operação com a presença da aeronave, da Polícia Civil, Carcará, que chegou aqui ontem para dar o suporte aéreo. E a gente surtiu bom, nós tivemos bons resultados com essa operação. No dia 15 de janeiro, comerciantes foram obrigados a suspender as atividades na região, em retaliação à morte de um adolescente de 16 anos durante um confronto contra a polícia. O medo tomou conta dos moradores. As equipes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços. Outras duas ordens de prisão foram expedidas pela Justiça. Uma pessoa foi presa e outra está foragida. A operação apreendeu grande quantidade de dinheiro, barras de maconha, pedras de craque, balanças de precisão, trituradores e um caderno de anotações com o balancete do tráfico. Outros materiais relacionados à venda de entorpecentes foram encaminhados à delegacia. Para a polícia, a Operação Temes tem o objetivo de tranquilizar a população. A gente precisa trabalhar em conjunto, porque a gente precisa dar respostas, a gente precisa trazer a paz e a tranquilidade para a população. O homem preso foi encaminhado à delegacia de polícia civil em governador Valadares. Toda vez que acontecer um episódio, toda vez que acontecer um crime, a gente vai atuar para combater esse crime. Pássaro, Santa Helena, está aí, negócio de toque de recolher, né? É, está aí a polícia dando o recado, dando a resposta, inclusive, né? Ah, e mostrando também a importância do Estado tomar conta do território no que diz respeito à segurança pública, né? É, porque ela é da competência do Estado, né? Então, assim, essa sensação de segurança que a população precisa ter passa pela atuação da polícia, né? Parabéns a todos os envolvidos aí. Identifiquei ali amigos, né, inspetores que estavam ali, o Robinho estava ali no meio também, né? É, e segue aí o toque de recolher a polícia trabalhando. E certamente, toda vez que tem, assim, uma operação como essa, certamente aí enseja novas diligências, né? Não que tenha outras operações, mas tem outros desdobramentos aí, né? A certeza que a polícia quer passar, especialmente a comunidade de Santa Helena, é que a paz e a ordem devem reinar ali, né? É como sempre reinou, claro, claro. Viva o nosso Santa Helena, querido, né?